Colorsagor 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 hold Trқ 고민 mon Gen do capitão da Golden Baby, que é o Fish Leg. Aqui a gente vai começar num dia de nevasca, mostrando o próprio capitão incomodado com alguma coisa, ele tenta encontrar tabaco para o seu cachimbo, não encontra, e acaba se deparando com um fantasma do passado dele, que seria o capitão do navio que ele trabalhou antes dele mesmo se transformar num capitão. Essa história é do Jacob Rauch com Moreno Buratinho, Moreno Buratinho principalmente é o editor dessa série Color Zagor, e a arte do Walter Venturi. E bem, depois dele ser assombrado por esse capitão, que teoricamente já tinha morrido há muito tempo, ele é o único sobrevivente, o capitão Fish Leg foi o único sobrevivente de um naufrágio desse navio e tal, ele vai chamar o Zagor e o Chico para ajudar ele a desvendar esses fantasmas. Bem, é isso que a gente vai acompanhar nessa história, ele não conta para a tripulação, então a tripulação do Golden Baby não vai aparecer, ou pelo menos vai aparecer só no começo e no final da história. E aí a gente vai acompanhar no melhor estilo de conversa ao redor da fogueira, no caso, uma lareira, misturando com uma aventura mais tradicional, linear, onde os desafios são colocados aos poucos, para desenvolver esse fantasma, esse passado que volta a assombrar o capitão, e esse passado, primeiro a grande história de como o capitão pegou essa perna e tal, que é bem legal, tomando um terço, pelo menos o primeiro terço da história, é bem interessante, e depois os dois terços finais, é para desvendar quem é esse fantasma, se ele realmente existe. Lembrando que o Zagor, ele se envolve com questões sobrenaturais, e aqui pode ter questões sobrenaturais também. A arte é bastante dinâmica, a colorização, ela dá um frescor, uma visualização diferente do que a gente está acostumado, as histórias do Zagor, as histórias da própria Bonelli, e ela serve como uma boa porta de entrada para aqueles leitores que têm preconceito com o PB, e depois de ser conquistado por essa história do Zagor, talvez, e para Zagor Nova Série, que também tem histórias muito legais, que estão sendo publicadas atualmente. Bem, na Color Zagor número 2, O Retorno de Guthrum, a gente vai ter um conto também, um conto que já se passa no passado do personagem, foi o segundo encontro do Zagor e do Chico com o Guthrum, o Guthrum chama o Zagor para ajudar ele num caso arqueológico. Foram encontrados os restos arqueológicos do que seria a primeira e a segunda expedição dos vikings na América. E aí, esse envolvimento, é isso que vai ser o plot, ou o mote, para levar o Zagor e o Chico para essa região do Maine, quase a costa do Canadá. E é uma história que, bem, ela começa com um tom de humor maior, com brigas no bar, como a gente vê aqui nessas primeiras páginas, e o Chico tem bastante envolvimento nesse humor, mas, com o passar das páginas, o humor vai dando lugar à aventura, a um drama mais denso, porque a expedição que foi enviada para essa costa mais ao norte da vila do Guthrum, ela foi dizimada, ou ela foi... pessoas foram sequestradas, a gente não sabe o que aconteceu. Bem, com o tempo a gente descobre vários perigos, vários inimigos, que são meio que contados, existem spoilers do próprio xamã do Guthrum, do próprio xamã dos vikings, que algo de mal está acontecendo ao norte da vila. Bem, o Zagor e o grupo do exército de vikings vai tentar investigar o que aconteceu e resgatar os sobreviventes. E aí a gente tem tanto um grupo indígena, um grupo de povos originários, que abandonou os preceitos mais pacíficos dos seus povos, e está fazendo... Bem, eles fazem massacres, atrás de massacres, não importa se são homens brancos, se são outros povos originários, parentes deles, que matando um a um, e a expedição é uma das que vai sofrer esse ataque. Eles são conhecidos como os Wendigo. E mais pra frente ainda, a gente tem um envolvimento da própria mitologia dos guerreiros vikings, como os Draugar, uma espécie de morto-vivo, que provavelmente está assombrando esse antigo povoamento viking, anterior até aos povoamentos, às vindas de vikings que a gente conhecia. É legal a história. Putz, quando mexe com essa parte sobrenatural, essa mistura de história, de acontecimentos, que já foi teoria da conspiração, e que agora vários achados arqueológicos comprovam que os vikings realmente estiveram nessa América do Norte, no Canadá, Groenlândia, certamente, Canadá, tem alguns indícios, e talvez até mais baixo para o que a gente tem como os Estados Unidos. Então, tem essa mistura, mas tem a própria... o lado sobrenatural dos vikings. E eu, putz, achei sensacional. Os roteiros dessa história do Jacopo Rauch, de novo, com desenhos do Gianni Cedioli, e que, bem, tem cenas impagáveis de lutas dentro de tavernas, mas o encontro com outras populações que vai gerar esses conflitos. Gostei muito de Color Zagor, mas eu não sei se vai ter continuidade aqui no Brasil. É uma história, é uma revista que acaba sendo um pouco mais cara, porque, bem, porque é colorida, tem um papel um pouco diferenciado para ser colorida, e que eu não sei se fez muito sucesso na época que foi lançado. O primeiro volume saiu em novembro de 2021, o segundo volume é de abril de 2022, e na Itália já tem... até 2022 foram lançados, acho que já foram sete volumes, sete ou oito volumes na Itália que foram lançados. Então, putz, eu espero muito, torço muito para que a Mythos traga, nem que seja de forma anual, essas histórias são histórias divertidas de personagens secundários do Zagor, e que nem por isso são menos interessantes. Enfim, essa foi Color Zagor, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal do Shopping do Presta, me sigam no Instagram, no roubapraço do gal, onde eu falo sobre filmes e séries, quase todos os dias tem resenhas novas, eu tento manter todos os dias, mas está cada vez mais complicado, mas enfim, me sigam nas redes sociais, essas que eu falei do arroba para o seu gal no Instagram, mas principalmente procura na Amazon, o Color Zagor, como ficou bastante tempo em catálogo, vocês se encontram num preço mais acessível pela Amazon, comprando pela Amazon, vocês ajudam bastante o canal do Presta, e tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast, onde eu, Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, tem várias entrevistas, sempre são episódios com várias recomendações, então são atemporais, procure no Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.